Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gabriel Monteiro é proibido de fazer batidas em unidades de saúde portando arma. Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em vários endereços ligados ao vereador Gabriel Monteiro, na última semana Rio. O juiz federal Marcelo Barbie Gonçalves, da 6ª Vara do Tribunal Regional Federal, proibiu, nesta segunda-feira, que o vereador Gabriel Monteiro, PL, entre armado em unidades de saúde para fiscalização. O parlamentar é conhecido na internet por fazer batidas em unidades de saúde acompanhados de seus seguranças e filmar tudo para seu canal no YouTube. De acordo com a decisão, a pena para caso Gabriel Monteiro descumpra a determinação sobre o porte de armas é de R$ 50 mil, para cada ocasião em que ele for flagrado nessa condição. A sentença do juiz também prevê uma limitação no número de assessores que acompanham o vereador nessas fiscalizações. Agora, apenas um funcionário do seu gabinete poderá lhe acompanhar. Outra determinação do juiz é para que Gabriel apresente os termos de consentimento para os profissionais e servidores filmados em suas publicações nas redes sociais. O parlamentar tem até cinco dias para apresentar os documentos, caso contrário, será obrigado a retirar os conteúdos do ar. A justiça também requisitou as imagens na íntegra de todas as visitas feitas pelo SPM em unidades de saúde. As visitas de Monteiro a unidades de saúde da cidade, parte delas filmadas e publicadas no YouTube, já haviam gerado medidas judiciárias contra o vereador. Na última semana, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Teota e Iota, determinou que o parlamentar pagasse uma multa de R$ 20 mil a um médico de uma unidade de pronto atendimento na Zona Norte. Na ocasião, Monteiro foi até a unidade do Engenho de Dentro de Surpresa durante a madrugada, do dia 17 de setembro do ano passado. Ao chegar no local, ele teria entrado em área restrita aos funcionários em repouso e encontrado o médico em questão e outra médica descansando, uma vez que não haveriam pacientes na sala de espera da UPA. Os profissionais dormiam em camas separadas e com as roupas usadas no atendimento. Mas segundo o relato do médico, Monteiro teria insinuado que os dois profissionais estavam tendo um momento íntimo no local de trabalho. A atitude do vereador teria feito com que os profissionais fossem alvo de comentários. Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.